Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar frases que provoquem reflexões e contribuam para o seu crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de Heródoto, que aborda o seguinte Superar os momentos difíceis é uma forma de revelar a força interior que pode estar adormecida. Ao enfrentar adversidades, é possível desenvolver habilidades e qualidades que talvez nunca fossem descobertas sem a pressão dos desafios. Pense nisto. Vamos para a frase de Heródoto. Leia as reflexões sobre esta frase. Heródoto 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se em nosso canal E também ative o sininho de notificações para receber as novidades de nosso canal Um abraço!